Olá pessoal, eu sou o professor Rubens Sampaio e estou aqui apresentando para vocês uma sequência de microaulas sobre o tema local de estudo. Antes de apresentar para vocês a última diretiva, a última instrução, eu quero apresentar rapidamente para vocês o DASH. DASH é o diagnóstico e avaliação sobre os seus hábitos de estudo. Eu já recolhi nos últimos anos 4.500 DASHs, mais de 4.500 DASHs. Eu acredito que essa seja talvez a maior pesquisa sobre hábitos de estudo dos estudantes brasileiros já feitas no Brasil e quem sabe talvez até mesmo no mundo, porque eu varri aquela internet toda e não achei nada que fosse parecido e que tivesse as dimensões que tem o DASH DASH, idealizado por mim e comentado por mim. A grande riqueza do DASH é que ele é um questionário com 96 questões. Você vai lá no site, você adquire o DASH, o DASH é pago, já foi gratuito, agora o DASH é pago. Você faz o pagamento, você inicia as questões, começa a responder cada uma das 96 questões. E após você enviar o questionário respondido para mim, você recebe imediatamente o seu DASH completamente comentado. Você vai receber as 96 questões comentadas. Para cada questão, você tem 5 alternativas de resposta possíveis. Você tem 5 respostas possíveis. E eu tenho um comentário específico para cada uma das 5 respostas. Então, considerando que você tem 5 respostas e 96 questões, eu elaborei ali 480 comentários que fazem com que o seu relatório seja personalíssimo. O relatório que você vai receber, ninguém mais vai receber nesse planeta. Só você vai receber. Porque aqueles comentários, eles foram feitos em cima das respostas que você deu ao responder o DASH completo. Depois, o DASH também, ele é dividido em grupos de 12 questões. Perdão, em grupos, em 12 grupos de 8 questões. Temos 12 grupos, cada um desses grupos com 8 questões. Esses grupos tratam cada um deles de um tema específico, de um tema determinado, onde eu avalio uma certa dimensão dos seus hábitos de estudo. Então, cada uma dessas dimensões, cada um desses grupos também vai ser avaliado dentro de 4 faixas possíveis de resultado. E você tem também um comentário para cada faixa desses 12 grupos. O que faz com que você possa receber 12 entre 48 comentários diferentes. E depois que você respondeu todo o DASH, você também tem um comentário global. Um comentário dentro também de 4 faixas sobre o seu resultado, seu resultado total, seu resultado global dentro do DASH. Então, o DASH é uma análise profunda, é uma análise penetrante. Eu gosto da palavra percussiente. É uma análise bastante abrangente, praticamente de 360 graus. onde não vai ficar quase nada de fora a respeito dos seus hábitos de estudo. Você tendo feito o DASH e tendo lido todos os comentários que você vai receber, você tem um ponto de partida, você tem um raio X a respeito da sua forma de estudar. E se você não pontuou bem, ou se uma ou outra questão você não foi bem pontuado, você tem orientações práticas para se arrumar, para se ajustar, para se colocar bem orientado na linha daquilo que é uma conduta perfeita dentro daquilo que são os seus hábitos de estudo. Portanto, a minha orientação aqui é essa. Faça o DASH. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum do planeta, em lugar nenhum do universo. Felizmente, só eu posso oferecer isso para você. Ninguém mais. Ninguém mais. Você vai fazer isso no conforto da sua casa, não vai ter que fazer uma consulta com nenhuma outra pessoa fora da sua casa. Você vai fazer no conforto da sua casa, gastando no máximo aí uns 30, 40, talvez 50 minutos. E do DASH eu retirei muitas informações importantes. Uma informação importante é a seguinte. Os estudantes avaliados, em média, eles receberam uma nota de 60%. Ou seja, os hábitos de estudo dos nossos estudantes brasileiros estão na faixa dos 60%. É muito pouca coisa. É uma nota média, média, média mesmo. Você tem ainda 40 pontos para crescer. Então, somado a essa nota, que é uma nota média e que tem muito para crescer, segue uma constatação importante. Nós constatamos, a partir da análise dos 4.500 DASHs, que o aproveitamento, o resultado que o estudante tem em sala de aula ou nos seus cursos, ele é equivalente, equivalente à sua qualidade de estudo. Então, não há, não há quem não saiba estudar e vai bem na prova, e vai bem nos exames, e tem aprovação, e tem artigos publicados. Não há, não existe isso. Alguém que não saiba estudar e tem bons resultados. Então, nós descobrimos, é claro que isso tem um certo grau de obviedade, mas o importante é que isso foi constatado. Nós conseguimos constatar isso com as perguntas que fizemos e com as respostas que obtivemos. Nós constatamos o seguinte, a medida dos hábitos de estudo do sujeito é mais ou menos equivalente à medida dos seus resultados escolares ou dos seus resultados acadêmicos. Um aluno que sabe estudar muito bem, que tem ótimos hábitos de estudo, ele tem ótimos resultados. Um aluno que tem péssimos hábitos de estudo, ele tem péssimos resultados. Então, é por isso que se você fizer o DASH e souber qual é o seu ponto de partida nessa grande escala, você vai saber quanto você ainda pode crescer. E se você melhorar o seu local de estudo, por exemplo, você vai melhorar os seus resultados na prova. Se você melhorar o seu sono, que é algo que está dentro das táticas do nosso curso, você vai melhorar os seus resultados. Se você melhorar o seu gerenciamento do tempo, que é estratégico, você também vai melhorar os seus resultados. Se você souber estabelecer as suas metas, você também vai melhorar os seus resultados. Então, é isso. Eu quero que você faça o DASH, porque é um ponto de partida, é o seu raio-x, é o seu retrato, é a sua fotografia, é a sua tomografia computadorizada. Você fazendo o seu diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo no site www.comestudar.com.br, você vai ter um resultado, uma análise, um diagnóstico, como você nunca viu e como você não pode fazer em lugar algum. Muito obrigado pela sua atenção, espero você ir lá no site fazendo o DASH, baixando o e-book, assistindo nossas microaulas, assistindo as nossas aulas gratuitas. Se você curtiu, dá o like e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço, um grande beijo e até a nossa última orientação. Falta mais uma orientação ainda sobre o local de estudo. Falta mais uma orientação ainda sobre o local de estudo.